A gente sempre achou que estava pronta para alguma coisa e não estava, né? Eu só descobri o que é o amor de uma mãe quando eu tive um filho. Acabei deixando de lado algumas coisas, minha profissão, para poder estar servindo eles, ajudando eles nesse, vamos dizer assim, ajudando a criar asas para que eles possam voar. É assim que eu me coloco, uma base, um alicerce dentro do lar em todas as coisas. Tentando ensinar o certo, porque nós somos perfeitos, mas sabendo que se der ouvido um pouquinho, vai dar tudo certo. Tenho orgulho de falar deles, sabe sim, que eles são tudo, tudo. Um pouco de cara, eu sou uma mãe séria, eu sou uma mãe brava, uma mãe protetora, uma mãe que eu não. Passei por lutas, preconceito, porque mãe solteira sofre preconceito, cadê o pai da criança, e seguiu um monte de perguntas, né? Mas a gente vai relevando, né? E até hoje um homem de caráter, a gente vê mudança e a gente agradece todos os dias, né? Por essa mudança, né? Tudo. Agora eu estou nervosa. Ser mãe é viver o ápice do amor. Do amor. A melhor coisa que eu tive na vida são meus filhos. É um amor que não dá pra explicar. Só vivendo, né? Só quem é mãe. Que dá pra entender. É. É.